O homem que não tinha nada acordou bem cedo Com a luz do sol já que não tem despertador Ele não tinha nada então também não tinha medo E foi pra luta como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada enfrentou trem lotado Às sete horas da manhã com sorriso no rosto Se despediu de sua mulher com um beijo molhado Pra provar do seu amor e pra marcar seu posto O homem que não tinha nada tinha de tudo Artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada tinha um trabalho Com o esfregão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a suar Ele sorria alegremente e dizia assim O ser humano é falho Hoje mesmo eu falho